Organização Working Women's Center Timor-Leste socializa a Lei Trabalho Bafo em Saecira e Assuco Rolsa Posto Administrativo Maliana Diretora ONZ Working Women's Center Timor-Leste WWCTL Ricardo Pascuala na quarta-feira na TETEM WWCTL prepara no produto livrinho Para a informação básica, o conteúdo da Lei Trabalho nº 4 para 2012 Onde suporta no encorraza trabalhador no estudante Sira Bela atene Sira no direito no dar trabalhador Ricardo Pascuala afirma Trabalhador o Sira tem que atene con aba Sira no direito no dever Tuir lei trabalho até tem Nune bela facilita Sira banjira mozo caso disputa laboral Entre empresa no trabalhador Tentara ONZ Working Women's Center Timor-Leste Socializa Amor O trabalho de trabalho é preciso de informação que temos sobre o mundo do trabalho, a situação de trabalho de agora. Quando não é, nós preparamos o envio para o serviço, para o trabalho de trabalho. Nós temos a saída de direitos, de direitos, de direitos, de direitos. Nós temos a presidência de direitos, de direitos. O serviço, de direitos, de direitos, de direitos, de direitos. O serviço, de direitos, de direitos, de direitos, de direitos. O serviço, de direitos, de direitos, de direitos. Obrigado.